Quem acha Vive se perdendo Por isso agora vou me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade Que por infelicidade No meu pobre peito invade Batuque é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Sambar é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá da penha vou mandar Minha morena pra sambar Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Enfeitinho de oração O samba Na realidade Não vem do morro Nem lá da cidade E quem suportar Uma paixão Sentirá que o samba então Nasce no coração Não vem do morro Não vem do morro Por isso agora Lá da Penha vou mandar Minha morina pra samba Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Que é o meu samba Enfeitivo de oração O samba Na realidade Não vem do morro Nem lá da cidade E quem suportar Uma paixão Sentirá que o samba então Nasce no coração Eu vou fazer o meu samba Legenda Adriana Zanotto